Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos avaliar Jeep Commander Overland 2022 Turbo Flex um carro nessa pintura cinza metálica esse carro pessoal foi cedido aqui pelos nossos amigos da Jaguariuna Veículos, Jaguariuna São Paulo e nós vamos avaliar todos os itens de série desse carro uma verdadeira máquina primeiro o contato que eu estou tendo com esse carro e eu me surpreendi com o nível de acabamento desse veículo na legenda eu estou colocando todas as informações aí referente à medida desse carro para vocês fazerem aí a comparação com outros veículos garagem, estacionamento de vocês e tudo mais sendo assim vamos aqui para a avaliação completinha dele iniciando pela parte frontal esse carro tem um acabamento perfeito pessoal no capô, o centro do capô ele tem um desnível mais abaixo e nas laterais também tem um vinco aqui bem marcante bom, os faróis desse carro em full LED com acendimento automático e regulagem de altura do farol setas aqui elas correm para fora do veículo o acabamento realmente muito primo e tem todos esses detalhes em cinza bem claro como se fosse um aço escovado mais abaixo você tem o DRL de rodagem diurna em LED e mais abaixo o farol de neblina também em LED então conjunto óptico 100% em LED a grade principal, acabamento aqui em black piano junto com esses detalhes em cinza bem claro acima o logo Jeep ele é cromado com um acabamento cobre na base muito bonito posicionamento da placa frontal na parte inferior tem uma outra grade também vazada porém preto fosco o ACC está aqui pessoal que esse carro já vem equipado com radar sensores de estacionamento e na parte inferior também mas esse acabamento em cinza bem claro olha que bacana essa frente desse carro ele vem equipado com essa bela roda de liga leve diamantada aro 19 polegadas e pneu 235 5019 5 parafusos de fixação você tem aqui um parafuso antifurto freio a disco ventilado na dianteira e suspensão independente McPherson com barra estabilizadora e mola helicoidal já a suspensão e rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras então freio simples na traseira e a suspensão como eu falei também McPherson com barra estabilizadora e mola helicoidal e o step fica aqui na parte traseira o acabamento aqui das portas externo tem esse logo Commander cromado com a base em cobre dá um destaque muito bonito lá na parte inferior também das portas tem aquele friso em cromado já os retrovisores elétricos com a função tilt-down lá para o direito ao acionar a ré repetidores de setas nas pontas acabamento em black piano superior cromado na parte inferior as maçanetas dianteiras e traseiras pintadas na cor da carroceria na junção das portas com os vidros essa faixa de ponta a ponta em black piano que aí ela se estende até a parte traseira do veículo e na parte superior o acabamento é em cromado então cromado e black piano aqui para acabamento na lateral coluna B acabamento black piano e lá no final coluna C também em black piano o rack de teto a base é em preto fosco e acima esse acabamento em cromado teto solar panorâmico depois nós vamos dar uma olhadinha e antena de teto posicionada na parte traseira do teto desse veículo na lateral dele pessoal tem uma linha de cintura aqui na faixa das maçanetas e no centro da porta tanque de combustível com capacidade para 61 litros cobertura elétrica dispensando o uso da chave e posicionada aqui do lado direito do veículo na parte da traseira desse carro também a configuração é bem interessante lá na parte superior ele tem um spoiler também em black piano que faz a junção do teto né pessoal porque todo o teto é em black piano e aí na parte inferior dele ou seja bem no centro dele tem um brake light em LED perfeito? e aí limpador desembaçador e lavador do vidro traseiro nas laterais também tem esse acabamento aqui em black piano como se fosse aí um acabamento aerodinâmico já as lanternas traseiras um espetáculo à parte tudo em LED aqui você tem o nome Jeep cravado esse acabamento também em cinza que ele faz a junção de lanterna a lanterna tem aqui pessoal um certo acabamento porém ela não é funcional apenas nas laterais perfeito? você tem o logo Jeep também bem diferenciado premium mais abaixo aqui ó câmera de ré para manobras duas luzes de placa tá bom? e o posicionamento da placa traseira do lado direito tem aqui Overland também em cromado o para-choque traseiro na cor da carroceria tem refletores em ambos os lados e luz de neblina traseira também pessoal bem positivo sensores de estacionamento traseiro e mais abaixo esse acabamento aqui em cinza para fazermos a abertura da tampa do porta-malas aqui na chave tem um botão você pressiona ele duas vezes e o porta-malas irá abrir automático olha que luxo isso aqui né muito bacana bom o porta-malas com acabamento também muito bom prime aqui na entrada você já tem dois ganchos de fixação de carga na caçamba tá? do lado esquerdo iluminação lá do lado direito também tem iluminação uma tomada 12 volts do lado direito para fechar a tampa do porta-malas você faz por esse botãozinho elétrico também bem positivo abaixo tem um nicho onde você guarda alguns apetrechos os kits aqui de ferramentas estão aqui e para acionar o step pessoal é aqui ó lá abaixo tem um local para você conectar a chave e fazer a abertura do mesmo perfeito? bom então todas as ferramentas estão guardadinhas aqui agora o seguinte vamos aqui para espaço pessoal ele nessa configuração de 7 lugares leva 233 litros para 5 lugares 661 tá bom? para fazer o rebatimento você tem a opção de puxar aqui vamos pegar aqui fazer mais prático o banco está um pouquinho para frente então você consegue fazer o rebatimento desses dois bancos aí ele fica num espaço bem maior aproveitando lá do lado direito da fileira de banco tem uma entrada USB então bem positivo só do lado direito lado esquerdo não tem perfeito? na tampa traseira tem esses dois braços aqui de mola gas em ambos os lados e a mesma tem forração 100% em plástico preto fosco o triângulo fica aqui você tem uma alça de mão para auxiliar mas você pode fazer o fechamento aqui pessoal vou clicar ele vai dar um aviso sonoro de cuidado e ela fechará a tampa aqui automaticamente olha que positivo isso aqui muito bom ele vem equipado com motor 1.3 4 cilindros 16 válvulas turbo flex o mesmo motor equipado no Fiat Toro Flex injeção direta único comando de válvulas a variação desse comando é a de emissão escape e o acionamento é feito através de corrente tem uma potência máxima de 185 cavalos no etanol e 180 cavalos na gasolina a 5.750 RPM e 27.5 kg força metro de torque a 1.750 RPM tanto no etanol quanto no gasolina já o seu peso potência são 9.3 kg para cada cavalo de potência tem um 0 a 100 em 9.9 segundos e uma velocidade máxima de 202 km por hora pessoal ele já dispensa o uso do tanquinho de partida a frio motor já mais novo tem essa manta acústica aqui no capô e a abertura é feita através de varetinha o seu consumo ele está na classe B no uso urbano no etanol 6.9 km com litro na gasolina 9.8 no uso rodoviário 8.3 km com litro no etanol e 11.8 na gasolina essa é a chave dele uma chave presencial já padrão aí da Fiat e da Jeep você tem os comandos aqui de bloqueio do veículo desbloqueio do veículo você clicando duas vezes você abre o porta-malas e clicando duas vezes aqui pessoal você vai ligar o carro remotamente certo? se ele estiver com combustível baixo ou bateria baixa ele não vai ligar como essa é uma chave presencial você com ela próximo de você saindo do veículo não precisa trancá-lo por a chave na maçaneta tem esse comando você pressiona faz o bloqueio do veículo os retrovisores irão rebater voltando para o carro apenas colocando a mão por dentro aqui da maçaneta tem um comando um sensor que ele também vai desbloquear esse carro para você ligando remotamente clicando duas vezes como eu apliquei ali para vocês se você não quiser utilizá-la você pode clicar duas vezes novamente e o carro será desligado remotamente o acabamento interno da porta traseira parcialmente em plástico na parte inferior porta-objetos e garrafas alto-falante apoio do braço central aqui pessoal é um material couro sintético alça de mão de porta comando do vidro elétrico traseiro maçaneta para abertura da porta junto aqui a função de travalo tem esse acabamento em black piano e um tweeter também presente na porta agora nós vamos dar uma olhada na parte interna desse veículo olha esse espaço pessoal os bancos em couro sintético muito primoroso realmente aqui bacana demais olha o trabalhar desses bancos os bancos na parte inferior tem isofix certo apoio de cabeça para todos cinto de três pontos também para todos aqui no centro tem esse descansa braço junto com porta-copos perfeito e aí nós vamos dar uma olhadinha primeiro lá na parte interna traseira que é na terceira fileira tem algumas opções para você rebater primeiro tem essa alavanca que você consegue rebater apenas essa parte ou se você preferir você puxa essa alavanquinha aqui no encosto e aí ele corre o banco para frente e aí você faz a entrada ali tá bom nós vamos entrar ali para ver o espaço o espaço aqui é relativamente apertado como os outros carros de padrão não é verdade você tem ali um ganchinho uma vez que está rebatida essa fileira aqui traseira perfeito porta-copos já falamos daquela entrada USB e do lado direito também tem um porta-copos perfeito cinto de três pontos e apoio de cabeça na parte superior tem iluminação e nós vamos dar uma olhada aqui agora como é que eu fico aqui posicionado nessa parte traseira pessoal aqui já sentado acomodado no banco da terceira fileira olha eu tenho aqui apenas dois dedos de espaço tá bom então é um pouquinho limitado sim o banco ele fica um pouquinho mais baixo então é recomendado para pessoas com estatura menor aqui ele está no nível mais para trás porém aqui fica muito apertado e lá sobra bastante espaço para a segunda fileira então o normal seria nessa configuração que aí eu consigo com o I75 ter um espaço aqui no banco traseiro pessoal agora com a terceira fileira configurada para eu andar lá atrás olha o espaço que eu tenho aqui então aqui ainda me sobra seis dedos a sete dedos de espaço e a movimentação aqui das pernas é praticamente um semileito muito positivo tá tem porta revistas aqui ali do lado direito também olha que interessante pessoal aqui a gente tem alguns recursos por exemplo saída de ar-condicionado uma entrada USB você consegue fazer a regulagem do ar-condicionado aqui uma ventilação mais forte ou mais fraca tomada 12 volts e aquela tomada que é similar a da sua residência três pinos então bem positivo a configuração da porta dianteira configuração interna segue o mesmo padrão da porta traseira porta revistas e garrafas alto-falante pessoal assinado aqui o Harman Kardon um som premium apoio do braço central com o mesmo material lá dos bancos um couro sintético alça de mão de porta e os comandos desbloqueio das portas bloqueio dos vidros comando dos vidros elétricos traseiros e dianteiros e aqui você tem a função dos retrovisores com a função de rebatimento mais acima o acabamento em black piano maçaneta para abertura da porta e também o comando de bloqueá-la vamos conhecer a parte interna frontal do Commander Overland 2022 nas portas dianteiras tem essa soleira aqui personalizada Jeep metalizada os bancos na mesma configuração dos bancos traseiros um banco com acabamento realmente muito premium pessoal muito bonito tem regulagem elétrica lá para o passageiro também é a mesma regulagem elétrica tem aqui os airbags nas laterais já o volante tem regulagem de altura e profundidade para fazer o comando essa alça do lado esquerdo da coluna de direção os pedais acabamento simples e para abrir o capô essa alavanca abaixo do lado esquerdo e um apoio de pé para o motorista volante multifuncional com direção elétrica revestido em couro costura em cobre volante com acabamento muito premium na base esses detalhes em cinza nas laterais e no centro logo Jeep lado esquerdo os comandos para computador de bordo e telefonia lado direito os comandos para piloto automático limitador de velocidade e os comandos de ACC atrás do volante lado direito e esquerdo os pedals para troca de marcha e redução das mesmas e atrás a alavanca para os limpadores dianteiro e traseiro com as suas intermitências e tem aqui o sistema de sensor de chuva já do lado esquerdo os comandos para farol alto farol baixo e setas pessoal do lado esquerdo do painel o acabamento é premium como se fosse aqui uma caburça e aí saída de ar-condicionado bem discreta para vocês terem uma noção olha esse acabamento pessoal muito primoroso olha na parte inferior o acabamento em cobre legal né uma cor em cobre então muito bonito esse aqui é um material macio ao toque aqui ó é uma cor diferenciada também marrom os comandos dos faróis com acendimento automático e os faróis de neblina aqui regula a intensidade de altura do faixa do farol e aqui a luminosidade do clostro todo o painel é nesse material macio ao toque como assim lá no compass um acabamento premium saída de ar-condicionado lá para o passageiro quase que é invisível você não consegue enxergar e todo esse acabamento central pessoal olha que acabamento primoroso e aí abaixo da multimídia aqui ó tem esse mesmo acabamento na cor cobre cinza dando um destaque muito positivo atrás do volante o start-stop com acabamento em black piano e a multimídia que nós vamos dar uma olhadinha nela agora essa multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay faz a conectividade e o espelhamento do seu smartphone via o Wi-Fi via o wireless sem necessidade de cabo USB então você tem bastante recursos aqui essa é a tela principal aí você tem ali o sistema de mídia o sistema de ar-condicionado para fazer todos os comandos através da multimídia navegação pessoal que aí ele fica na toda na tela dessa multimídia as informações do dispositivo seu de celular para fazer o gerenciamento do mesmo as configurações do veículo e aqui tem todos os apps que você consegue controlar tem Alexa então você baixa no seu aplicativo celular a Alexa e você liga o carro monitora e faz todos os recursos aí então muito interessante aí você tem várias outras categorias aqui e tem a função de todos então você conectando aí comprando o pacote da Fiat né Fiat Jeep que é tudo um só você consegue usar o sistema Alexa e aí tem todos os recursos de concierge para esse carro bom na parte inferior tem aqui ó o habilitar ou desabilitar o start stop desse veículo que é uma vez que você para em algum sinal farol controle de tração e estabilidade aviso aqui de saída de faixa pisca alerta faz os comandos dos sensores de anteiro e traseiro de estacionamento parque assist que auxilia aqui na verdade quase que semi-autônomo mesmo o estacionamento e a luz espia para airbag do passageiro saída dupla de ar-condicionado e os seus comandos e aqui sim mais abaixo tem as funções de ar-condicionado e da multimídia botões físicos power e volume você deixa a multimídia muda aqui você regula o ar-condicionado é digital de duas zonas tá pessoal e tem todos os seus controles aqui e do lado direito você tem um botãozinho ali de seleção e mais abaixo deixa a multimídia escura bom esse carro ele já vem com a função de carregamento via wireless na verdade é carregamento por indução dependendo do seu celular uma entrada tradicional e uma tipo C o câmbio desse carro é o mesmo câmbio também que vem no Fiat Toro câmbio automático de 6 velocidades você troca as marchas tanto aqui pelo side stick quanto pelas borboletas o freio de estacionamento é eletrônico junto a ele tem um sistema auto-hold muito positivo e o botão sport para deixar o carro um pouco mais apimentado todo esse acabamento interno em black piano com detalhe cinza no centro do console dois porta-copos ou garrafas mais esse pequeno porta-objetos creio que para celular o apoio do braço Jeep 1941 no mesmo acabamento dos bancos ele corre um pouquinho para frente e abaixo dele tem um pequeno porta-objetos e depois um maiorzinho perfeito? já o porta-luvas tem um acabamento aqui na mesma cor do painel interno o painel externo na cor marrom tem iluminação interna e o espaço dele é muito bom quebra-sol do motorista com espelhinho proteção e iluminação o retrovisor interno é fotocrômico aqui nele tem a função SOS para emergência e aí a iluminação cortesia motorista e passageiro botão para abertura também da tampa do porta-malas e esses dois botões você faz a abertura do teto solar um você abre a parte de tecido a proteção e o outro você abre realmente o vidro esse vidro ele abre até aqui tá bom pessoal? então fica aberta essa parte aqui a de trás ela é fixa mas olha que teto maravilhoso e lá para o passageiro também tem espelhinho com iluminação e proteção esse é o cluster desse veículo 100% digital um cluster muito bonito e com bastante recursos do lado esquerdo RPM e do lado direito velocímetro e bastante informações ali na periferia pessoal bom você consegue alterar deixar nessa configuração ou numa configuração intermediária tá? tem alguns recursos que você consegue identificar então ali você já tem pressão de pneu o sistema start-stop e o computador de bordo que é o mais importante tá? que é o sistema de economia então você tem ali autonomia consumo médio consumo instantâneo velocidade média tempo de percurso todo o sistema de refrigeração do veículo tá? então tem trip também você consegue ajustar esse trip trip A e trip B áudio mensagens configuração dessa tela principal tá? e do veículo e aí você vai personalizando mediante ao seu gosto é um computador de bordo muito completo e você sim tem que estudar um pouquinho para aprender a manusear esse computador de bordo vamos falar um pouquinho sobre o nível de segurança desse carro pessoal ele já vem com sete airbags dois aqui na linha frontal nas laterais aqui nos bancos e airbags de cortina até lá na terceira fileira então bem positivo e também airbags aqui de joelho para o motorista então totalizando sete airbags controle de tração controle de estabilidade e reel holder já vem presente para esse carro detector de fadigas aqui para o motorista isso é bem importante alerta de saída de faixa esse carro também já vem com ACC que é o controle adaptativo de velocidade frenagem e manter a distância do carro ali na linha frontal e um detector também de pedestres e ciclistas e mediante essa detecção ele faz a frenagem autônoma então muito importante o teste feito pela latine cap com esse carro relançamento ainda não tem perfeito mas com todo esse conjunto de segurança esse carro pontuaria excelente perfeito então um carro com nível de segurança muito bom pessoal já no quesito custo de manutenção você comprando esse carro zero e levando até 60 mil quilômetros e fazendo as revisões em uma concessionária jipe autorizada você vai ter um custo por incrível que pareça pessoal de mais ou menos 3.900 reais se a gente comparar com o fiat mob que está em torno de 4.500 reais é uma baita diferença de preço um custo benefício ótimo já no quesito seguro a média é de 8.000 reais lembrando que esse valor médio vai depender do seu perfil mais agressivo sobe mais conservador reduz a cotação região também precificará de maneira diferente o seu seguro vamos falar agora do que interessa que é a parte que eu aposto que vocês estão esperando que é o preço desse carro vamos lá mas antes quero dar um recadinho a vocês reforçar um pedido aqueles que não são inscritos ainda no nosso canal a se inscreverem aqui e ativar todas as notificações o sininho para quando eu postar vídeos novos vocês receberem em primeira mão correto? nos sigam lá também no instagram top.motor.br eu posto sempre antes o que vem aqui no canal do youtube bom pessoal o pessoal aqui da jaguarina veículos está vendendo esse carro hoje nessa configuração que eu mostrei para vocês na verdade esse carro está vendido então eles vão entregar hoje ainda esse carro a 245 mil reais estoque como vocês sabem bem reduzidos alguns lugares não tem esse carro e eles receberam esse carro e já venderam 245 mil reais então se você tem interesse na descrição tem um contato deles tá esse está vendido mas eles conseguem outras unidades na cor que vocês quiserem pessoal esse carro é simplesmente sensacional o acabamento desse carro é muito premium posição de dirigir o conjunto geral se eu fosse indicar um carro hoje em 7 lugares talvez seria esse que eu indicaria tá então é um carro muito legal então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você já conhece esse carro que pena que a gente não pode testá-lo porque está vendido carro 0km mas vai ter oportunidades e aí eu trarei aqui um feedback na direção desse carro para vocês tá bom você tem uma família grande de busca um carro 7 lugares esse é uma baita opção tá bom comenta abaixo o que vocês acharam desse carro se já teve experiência de andar se já compraram se vai comprar quero ouvir o feedback de todos vocês tá certo pessoal vejo vocês no próximo vídeo grande abraço a todos tchau tchau